Salve, salve família! Vamos fazer enfeites para os nossos trabalhos rústicos, beleza? Vamos então começar, gente, com o fio de juta, depois vamos utilizar a corda de sisal. Então, eu fiz esse circulozinho aí, eu fui enrolando no dedo, né? A gente coloca o pinho de cola quente, vai enrolando até onde der. Aí, você não consegue mais, você para. Feito isso, vamos fazer agora umas pétalas desse jeito. Ó, você corta o pedacinho do fio de juta, né? Aí, você vai colar a pontinha, depois você dá aquela viradinha para formar, assim, duas pétalas. É bem bacana! Eu ensinei naquela garrafa e agora eu resolvi trazer individualmente para que vocês aí tirem qualquer dúvida, tá certo? Então, fizemos aí uma pétala, depois você dobra e cola na pontinha, desse jeito. Aí, temos aí duas pétalas, beleza? Novamente, colamos a pontinha, criamos uma pétala. Aí, a gente vai virar desse jeito, ó. A gente coloca o pinho de cola quente e virou duas pétalas. E agora, um pinho de cola e a gente vai, ó, colocando na lateral e vamos preencher tudo isso aí. Depois que você terminar, você vai intercalando na parte de dentro. Olha só, a flor você para na hora que você achar que tá beleza. Eu vou colocar bastante, eu quero ela bem flocadinha, bem cheinha, tá bom? Mas isso aí é um detalhezinho, se você achar aqui que é mais simples, é só você colocar menos pétala, tá bom? Nesse caso aí, ela fica mais bonitinha quando ela fica mais cheinha. Então, nesse caso, eu poderia até parar, ela tá bem cheinha, né? Mas eu vou continuar, então, eu vou colocando mais até ela fechar completamente. Mas, você ainda tem ainda a oportunidade de colocar uma pedrinha, uma pérolazinha. Eu coloquei essa pedrinha brilhante, ó, no meio, certo? Pronto, já fizemos a primeira. Agora, gente, eu tenho uma ideia pra vocês bacana, pra gente fazer uma folha. Então, eu peguei um pedacinho, né, de EVA, você corta as tirinhas do fio de juta com cola quente, você vai colando desse jeito, sem agonia. Secou, na parte de trás do EVA você desenha mais ou menos uma folha e depois você recorta. Olha só como é fácil, gente, que beleza. Temos aí uma folha perfeitinha, não vai soltar, porque ela tem uma base de EVA na parte de trás. E agora você cola na sua florzinha. Olha só, se você quiser mais duas, no caso, você quer que sua flor tenha mais outra folha, você faz outra. Tá certo? Eu só fiz uma. E eu aproveitei e selei essa pontinha com a cola quente, só pra evitar, né, transtornos. Vai saber, né? Aí você sela com um pouquinho de cola. Eu sempre falo pra vocês, se não tiver fio de juta, é só pegar a corda de sisal e desfazer a trama. Desfazer a trama é isso. Se você pegou a corda toda grossinha e você começa a abrir, você vai ter essa parte aí bem fininha, tá certo? Então, vamos agora pra trabalhar, né, com a corda de sisal, caso você tenha. Pegamos um pedacinho da corda de sisal. Em vez de fazer uma pétala, você vai colar a pontinha formando um círculo. E essa aí, esse círculozinho que eu tô fazendo, esse caracol, eu começo enrolando na mão e termino em cima do EVA. Eu quero um pouquinho maior. E na mão eu não vou conseguir que ela fique tão grande, né, ela vai acabar se desfazendo na minha mão. Então, eu colei desse jeito, ó. Depois é só recortar, certo? Você poderá também fazer o medalhão, gente, pra botar na garrafa e ficar lindo. E aí, é só você ir colocando esses círculos ao redor desse medalhão. Olha só que fácil, gente. Então, essa flor aí vai ser de círculos de corda de sisal. Aí, agora que terminamos a primeira etapa, a gente vai intercalar o restante. E aí, agora que terminamos a primeira etapa. Pra gente fazer o miolo pra preencher e ficar tudo ok, você vai fazer desse jeito com o restante, ó. Na mão mesmo, você cola. Fácil, fácil. E agora, vai botar um pinguinho de cola aí dentro e vai chegar no meio e vai colocar isso aí. Ajeita, aperta, arruma tudo direitinho. Vai ficar desse jeito. Olha só, uma dica pra você também colocar na sua flor. Ó, gente, isso aí, ó. Isso é uma cordinha de sisal, tá? Ela aberta. Você deixa desse jeito. Pode, sei lá, colar qualquer coisa aí. Agora, gente, vamos fazer uma trança. A trança são três tiras de corda de sisal. Aquela que, normalmente, você, né, faz a trama. No caso, desfaz a trama da corda pra deixar mais fina. Faz a sua trancinha. E essa trança serve pra você colocar na boquinha da garrafa, na parte de baixo, o que você quiser. Eu fiz outro medalhão com a corda de sisal, só que a corda um pouquinho mais grossa, tá certo? Ficou desse jeito. Peguei um pedaço da corda de sisal, fiz uma pétala e depois eu vou juntar, gente, quatro pétalas. Desse jeito, ó. Só colocando a cola quente. Vai ficar desse jeito, mais encorpada. Você vai chegar nesse medalhão e vai colar. Vamos ter agora uma flor um pouquinho maior, sabe? E bem, né, bem cheia. Você vai colocar todo ao redor, depois vai intercalando. E aí, no final, eu só coloquei duas camadas, né? A primeira e a segunda. No final, eu vou pegar agora essa trança que eu acabei de ensinar pra vocês e vou enrolar e fazer tipo uma florzinha que eu já ensinei aqui a fazer a florzinha com EVA, trança de EVA. Aí, você vai enrolando, ó. Você para quando você achar que tá beleza, ó, que já dá na sua florzinha, o miolinho. E você vai empurrando que ela vai subindo um pouquinho, ó. Fica bem bacana. Não é pra ficar aquela coisa chatada, não. Você vai enrolando, mas ela fica um pouquinho, ó, e na parte de dentro fica meio oca, porque você consegue empurrar. E aí, você passa a cola quente pra que ela fique realmente assim, com esse volume. Tá certo? É só você colar no meio e ficou assim. Terminamos a nossa arte de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Foi um prazer compartilhar com vocês. Um forte abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau!